O meu nome é Miguel Castroneto e sou o diretor da Nova Information Management School, a Escola de Gestão de Informação e Ciência de Dados da Universidade Nova de Lisboa. E gostava de os convidar a estarem connosco nos próximos dias 16 e 17 de março, em que nós vamos organizar, em parceria com o Expresso, o Data with Purpose Summit. Um espaço onde nós teremos a oportunidade de ouvir especialistas, líderes, keynote speakers, a abordar quais é que são os grandes desafios e o espaço de oportunidade que nós hoje enfrentamos para transformar a sociedade, as empresas, a nossa vida, tirando de partido da tecnologia e das capacidades analíticas que temos hoje ao nosso dispor. Será uma oportunidade não apenas para conhecer o que melhor se faz no nosso país, mas também qual é que é o futuro que podemos antecipar. Vamos falar de dados. Tchau, tchau.